Programa Multimídia Estamos de volta com o Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri Falo diretamente do Office Cariri, onde está sendo inaugurada a empresa Infoconte Isso mesmo, e é com grande alegria que nós vamos conversar com o Sérgio Sobreira Ele que fez uma palestra hoje à tarde, atitudes vencedoras para todo o grupo do sistema Avacon Do grupo Avacon, Sérgio, uma satisfação tê-lo no Programa Multimídia e é necessário atitude, Sérgio Tudo bem, boa noite Antes de mais nada, quero lhe confessar, quando eu estou na região, eu não perco o seu programa Parabéns a você pela forma de apresentação, pela forma simpática, a gente percebe Você ama aquilo que você faz A TV Verde Vale está de parabéns por ter um profissional da sua escola, da sua categoria, na sua plede de apresentadores Muito obrigado, Sérgio Receber o convite do grupo Avacon para mim foi uma honra Palestrar para seus colaboradores mais ainda Falei de comprometimento, de atitudes vencedoras Um grupo não chega ao que chegou à toa Hoje com três empresas, nome fortíssimo no mercado, credibilidade E para que eu tenha no meu cartel de clientes o grupo Avacon Daquelas empresas que eu já proferi palestra, para mim é uma grande honra Sempre voltar ao Cariri, ser principalmente em Juazeiro E hoje é um dia de festa, dia 21 de fevereiro é o dia internacional da inovação Você vê que nada acontece por acaso Tudo conspira quando a gente faz por bem Aliás, nós somos regidos por essa lei, né? É a lei do retorno Aquilo que você faz, você recebe Então, queria parabenizar o grupo Avacon Por essa nova empresa Por todo o trabalho desempenhado Que é o meu amigo Avardanhas Que Deus continue lhe abençoando Como você sabe, Jesus não escolhe os preparados Ele prepara os escolhidos E é muito bom estar aqui Maravilha E eu acompanhei parte da sua palestra hoje Maravilhosa É uma palestra vencedora, não é, Sérgio? Palestra de motivação Acima de tudo motivação Para que as pessoas possam estar mais harmônicas Trabalhar com alto astral Não existe uma coisa melhor do mundo De você trabalhar com pessoas para cima, né? Porque gente para botar a gente para trás É o que não falta na vida Inveja, fofoca Então, quando você trabalha motivado Quando você ama o que você faz Com certeza é a fórmula do sucesso Muito bom E a gente sabe que a gente tem que trabalhar positivamente, não é, Sérgio? Acordar todos os dias E brindar ao novo dia que chega A cada dia, Deus te dá uma nova chance Ele te dá 365 chances por ano A cada dia, é como diz o francês na expressão Carpe die Ou seja, vivo hoje O que o ontem já foi O amanhã você não sabe Já que você não pediu para nascer Nem sabe quando vai morrer Aproveita o intervalo Viva da melhor forma possível Maravilha Sérgio, e a gente gostaria que você Deixasse um telefone de contato Para aqueles empresários Que querem aí Motivar a sua equipe Olha, Marcelo Não é porque eu esteja na sua frente, não Seu programa é de muito bom gosto De muito bom gosto mesmo Eu que gosto de programas assim E sei que o seu telespectador É um telespectador exigente E de muito bom gosto Você empresário Você gestor público Que gostaria de levar o professor Sérgio Sobreira Para uma palestra de motivação De vendas De como falar em público Deve estar passando aqui embaixo Agora os números É 085-9105-1234 085-9105-1234 Professor Sérgio Sobreira Maravilha E agora para o pessoal Aí ficar mais antenado Nós vamos mostrar um trechinho Dessa sua palestra, não é? Porque o restante É só você ligar para esse número Que está aqui embaixo Que ele vem fazer ao vivo Para você treinar a sua equipe Muito obrigado, Sérgio Marcelo, olha Seu nome já é abençoado É mar e céu Em uma única pessoa Um beijo grande No coração dos seus telespectadores Eu sou fã desse cara Valeu, obrigado, Sérgio Sucesso, amigo Fique ligado Programa multimídia Para você Professor Sérgio Isso mesmo Sérgio Sobreira Atitudes vencedoras Diretamente do Office Cariri Isso aqui em faculdade A gente olha o Sérgio mais Seminário Bota meu nome Eu fiz um relatório Ele diz o homem Que eu te ajudei O parasita busca o que está E o aprendiz que está O Zaguinho achou, né? O que ele disse? Viver E não ter a vergonha De ser presente Cantar e cantar A beleza de ser o eterno É isso Está entrando um cara jovem na empresa Eu tenho 20 anos de empresa Sem ir Pode ter estacionado nesses 20 anos Eu tenho que ter capacidade de aprender com alguém que está chegando Adicionar só Meu filho chegou para mim um dia Papai, eu queria ir uma palestra toda Eu disse Ele não vai se trocar Na minha mente, ele voltou pior do que estava que é hoje a juventude é a outra cabeça. E eu dei, vocês têm filhos jovens? Converse com eles. Vocês estão investindo no futuro de vocês, porque quem vai escolher o vazio quando você ficar velho? Eles. Um dia desse tinha duas alunas minhas conversando, eu estava lá, lá na Uniforme, Psicologia. Aí, ela só, é não, é nóis, fui, já fez. Mas é nova comunicação. Eu estava no Facebook com a aluna minha, ela botou kkkk. Eu disse, tem um teclado que está quebrado. Eu disse, não, eu estou aí. Se eu não tiver uma visão sistêmica hoje, de entender toda essa comunicação, eu não vou. Outra coisa, quando terminar o expediente, pelo amor de Deus, eu sei que aqui ninguém fala isso, mas na Infovelança o pessoal tem a mania, dizer assim. Trabalha de 8 às 17, por exemplo. Quando dá 2 da tarde, fica olhando para o relógio. Então, eu pensei. Ah, 10 e ainda está 5. O que é bravo? Não, eu cheguei agora. O clima organizacional em 22 é um pesado. Lá para a 4 está começando a melhorar. Na 5, amanhã, 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 amanhã. Melde. Mamãe, amanhã, amanhã. E aí, quando dá uma acessão, bora, bora, bora. Está demorando para passar hoje. Aí eu foco. E eu trabalho lá. Não, mas não tem sentimento não. Ele está esperando o que você acha. Aí a pior coisa que diz na sexta-feira, depois do meio-dia. Vamos deixar para seguir. Além dele errar, quem põe todo mundo, ele fica só de jogar. Mas vou te falar uma coisa. Estudar e trabalhar, as raízes podem ser amargas, mas os fundos serão doces. É claro. De onde vem a palavra trabalhar, vem de tripalho, que eram duas cruzes de madeira onde se amarrava o escravo. Já começa mal o negócio. Tem gente que ali trabalha a tortura. Ali, o empresário de Fortaleza tem dois filhos, o Hugo e o Rodrigo. O Hugo é o mais velho. Não dá trabalho para ele. O Rodrigo funciona. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o Rodrigo. Tem 19 anos. Mas ô demônio. Esse profundo não quer nada com nada. Mas eu vou dar um cardíaco para ele. Ou que é para trabalhar comigo. Eu disse, não faço não, que você vai quebrar a sua empresa. Se ele não presta, pode dar um bom comente. Eu acho que é cardíaco, tá? 21 de fevereiro de 2014, fim de tarde. Que maravilha. Eu ter sido convidado para o lançamento da Inforcont, mais uma empresa do Grupo Avacom. Me sinto muito feliz em ter tido a oportunidade de ter passado umas palavras motivadoras, incentivadoras, para os colaboradores desse grupo que já é sucesso. E agora firma com o sua nova filiada, a Inforcont, para todo o Cariri, por que não dizer, para todo o Ceará. A convite do amigo Avartanhas, eu, professor Sérgio Sobreira, saio aqui de Juazeiro, revitalizado, sentindo que tem empresas que investem na mão de obra local, sérias, éticas e que conhecem como ninguém a gestão das finanças de vários municípios da nossa região. Meu amigo Avartanhas, o idealizador, o fundador do grupo, agora uma nova empresa, a Inforcont. Como é que está o seu coração, como é que está a sua alegria e a satisfação para a menina dos olhos agora, chegando, essa nova empresa? Meu caríssimo professor Sérgio Sobreira, realmente um grande prazer, um motivo de muita felicidade, estarmos aqui agora, neste dia, tratando da inauguração da nossa nova sede, da Inforcont, tendo a oportunidade de ter um palestrante com a sua qualidade, com o seu potencial, que trouxe uma série de conhecimento para os nossos colaboradores, para os nossos profissionais, e realmente é um motivo de muita felicidade, de muita satisfação, e também de dever agradecer a você pela apresentação feita nesta oportunidade, e agradecer também a terra do Padre Cícero, o próprio, principalmente o Padre Cícero, o Romão Batista, que tem nos abençoado ao longo dessa carreira, ao longo da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho. Realmente muito gratificante, e nós nos sentimos muito honrados e felizes nesta ocasião. Muito obrigado e um cordial abraço. Um dia festivo, agradecemos a Deus por mais esta inauguração. Avacom, hábil e Inforcont, até para rimar, vem para a gente, quem está com a Vartanhas, só ganha. Aquele abraço. E aí E aí Obrigado.